O momento é grátis. Estou achando ótimo. O momento é muito bom, podia ser melhor. Todo mundo correndo pra pegar um litro de leite. E eu queria terminar a minha fala dizendo pra vocês, já falando com o presidente da república, porque estou convencido que assim será. Pelo afastamento do presidente da república. O povo brasileiro foi mais uma vez nas ruas e teve a confirmação de que a democracia não é apenas um espetáculo sem consequência. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra.